Os gregos votam este domingo, num referendo que é uma prova de fogo para o governo de Alexis Tsipras, mas também para a Europa. Os partidários do não e do sim bateram-se até esta sexta-feira para defender a sua posição, por vezes de uma forma exacerbada. Em entrevista ao diário espanhol El Mundo, Yanis Varoufakis, o ministro das Finanças grego, afirmou que o que estão a fazer com a Grécia tem um nome terrorismo. Polémicas à parte, no dia de reflexão, o primeiro-ministro Alexis Tsipras esteve reunido com uma série de membros do seu gabinete, mas são os gregos que devem decidir, em referendo este domingo, se o país deve ou não aceitar as exigências dos credores internacionais. A apreensão é grande e, apesar de uma sondagem dar a vitória ainda que pouco expressiva ao sim, a verdade é que o desfecho desta consulta popular é uma incógnita. De uma forma ou de outra, vença o sim ou o não, o chefe de governo grego já garantiu que a Grécia sairá do impasse.